Fora Bolsonaro, impeachment já! Um abraço a todos, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas. Estou hoje em Brasília, mas dia 2 estarei em Belo Horizonte, nas ruas. E conclamo a toda a população brasileira a estar no seu município também, protestando contra o governo Bolsonaro. É um governo, em primeiro lugar, autoritário, que tentou dar um golpe no Brasil no dia 7. Nós não esquecemos disso, nós queremos liberdade e democracia. É um governo que está promovendo a fome, a carestia e a perda de direito para os trabalhadores. Agora vem aí com essa ideia de deforma administrativa, querendo colocar o SUS, o Serviço Fundo de Saúde e Educação Pública, na mão de empresas privadas, o que vai retirar a gratuidade da prestação do serviço e vai também não mais permitir que todo o nosso povo tenha acesso a esses serviços, que eles sejam universais, saúde, educação, segurança e assim por diante. O governo Bolsonaro não tem o respeito do povo brasileiro. É preciso que ele saia, é preciso que na Câmara Federal o presidente se curve a vontade popular e abra o processo de impeachment. Fora Bolsonaro, impeachment já. Dia 2, todas as ruas, Brasil afora.